Se acomode aí, fica bem tranquilo, respira fundo que o episódio de hoje, mano, promete ser mais do que emocionante. O time do goleirão Garra conseguiu com um empate sair da zona da degola momentaneamente, já que os dois últimos caem e a gente tá em décimo sexto. No entanto, de certa forma, a gente tem pedreiras pela frente. Esse jogo fora de casa é contra o Werder Bremen, é um time muito conhecido da Bundesliga, temos ainda o Augsburg em duelo diretaço contra o rebaixamento. E, caras, olha só o que tem ainda pra baixo, Bayern Leverkusen fora de casa, última rodada, a gente vai jogar em casa, aí tu acha que tá tranquilo. Tá nada, tá nem um pouquinho, mano, última rodada da Bundesliga é contra o poderosíssimo Bayern de Munique. Já vamos concentrados e seguindo treinando o arremesso longo de goleiro, faltam 53 dias. E o bigodinho de cafajeste, mano, tá mais do que nunca aparecendo pro nosso jovem goleiro, que em breve vai revelar o clube do coração e também o nome verdadeiro dele, ó. Já até balançou a cabeça. Não quero desanimar ninguém, a face desse maluco tá errada, mas é sim o nosso camisa 35, aquele que perdeu uma infinidade de gols no último episódio, que poderia nos deixar numa situação mais tranquila. Esse é o elenco que vai jogar o jogo de hoje. Vamos tentar arrancar um empate nesse jogo fora de casa, já tem bola rolando, deixa o like se tá curtindo a série, se inscreve se é novo, ativa o sininho, confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. E dá uma conferida também na 1xbet, que tá patrocinando a série do Garra. Cara, eu tô começando a achar que dá pra acreditar numa vitória, hein? Olha a tabelinha ali, o chute forte! Goleirão dos caras tava atento de mão esquerda, ele defende. Aí tem o Werder Bremen tentando inverter bola, o 43 deu uma de zagueiro, cara, que isso? Vamos pedir essa bola aqui recuada, veio meio estranha, né? Vamos caprichar na próxima. Olha a qualidade dessa canhota. Goleirão que sabe jogar com os pés, o Sampaoli do Flamengo abre um sorrisão. Aí tem jogada do Werder Bremen, cruzamento tava tranquilo, mas a nossa defesa tirou pro meio, véi. Ainda bem que o chute saiu fraco ali e tava tranquilo pro Garra. Tem mais o Werder Bremen, a nossa luta contra o primeiro rebaixamento da carreira. Vamos tentar segurar aqui o Oxum. A gente chegou, o time tava na lanterna, agora tá em décimo sexto! Bola desviada! Décimo sexto é a antepenúltima posição, já que a Bundesliga possui apenas 18 times. Olha, o time tá lá no ataque tentando uma jogadinha, eu tô aqui pra trás, capricha, mano. Já estourou o tempo de acréscimo aí que era de um minuto na primeira etapa. Olha o goleirão Garra, o Garra aparece. Já pede essa, o cara errou o passe, pai. O cara errou, a gente recupera. Dá o tapa, errei também. Ave Maria, véi, eu não acredito. A gente teve a possibilidade de dar um tapa ali na frente. Segundo tempo tá iniciando agora. Tem jogada ali do Bocum ou do Bochum, como queira dizer, cruzamento! Ah, meteu o voleio do jeito que dava. É o nosso camisa 35. E olha aí a malandragem do nosso camisa 14, cavando uma falta frontal. O jogador do Werder Bremen jura que não fez. Mas tá aí, hein, mano. Se tiver um bom batedor, a gente pode fazer um a zero. Vamos torcer pra essa bola ir na rede. Ah, juro por Deus que eu não vi uma cena dessa. Não é possível, mano. Ah, isso aí é sacanagem. Ele não bateu direto e ainda errou o passe. E o Werder Bremen vem pro ataque 68 minutos. Vamos marcando. Fecha ali. Tranquilo. Protege, não deixa o cruzamento. O negócio é essa bola não chegar na área. Tirou mais um da defesa. Voltou com o Werder Bremen. E perderam. E, molecada, 73 minutos. Agora não tem como perder. Roubada de bola ali. Toque na frente e vai pro 35. É ele. É ele. O cara que tá desde o último episódio não acertando um chute no alvo. Ele só acertou uma cabeçada no último. Depois de bater umas 30 bolas pro gol. É ridículo, mano. Como deixa um cara desse ser o atacante titular? Não é possível que não tenha um melhor que ele. Vamos lá, mano. Agora não pode ser. Mais um lance pra gente. Vamos caprichar. Não vamos perder. Vai, 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 vai. Meu camisa 25. Ele entrou no lugar do 35. E quando não tem aquele cara no ataque, o Bochum ou o Bochum, bota a bola na rede, pai. 1x0 fora de casa contra o Werder Bremen. E o jogo tá acabando, mas o Werder Bremen vem com tudo pro ataque. Ataque quase que total deles. A gente tá com a seta recuada pra defesa. 3 minutos de acréscimo. Vamos marcando. Não deixa essa bola chegar na área. Fecha ali. 17. Ele tá protegendo bem. Tem muitos jogadores na área do Werder Bremen. Tem o Toque pra trás. Pode até experimentar. Tabelou. Bittencourt. Mais ainda atrás. Mais alguém fechando. Mais alguém tirando. Rifa pro meio. Fim de papo, pai. E a gente vence fora de casa. E o esqueminha de sempre secando como nunca os adversários. O Augs. Burry tomou 4, hein? Caiu de 4. O Stuttgart perdeu pro Leverkusen 4x2. E o Union Berlin perdeu pro Bayern de Munique. O MEN 05 venceu. São os times lá mais abaixo, hein? O MEN 05 venceu. Então ele tá ali, ó, saindo da última posição e ainda tá na nossa cola. Mas a gente conseguiu subir pra décimo quinto. Estamos com 34. Há quem diga que o décimo sexto ainda vai pra um playoff pra tentar se livrar do rebaixamento. Mas eu não tenho certeza se é assim no PES Barra e Futebol. Graças a Deus eles não deixaram o nosso treinador colocar o camisa 35. A gente tá com o Söller, que é o camisa 14 ali no ataque. É duelo contra o Lanterna. Caso a gente vença, o Augsburg já está automaticamente rebaixado pra segunda divisão alemã. É o desesperado Augsburg tentando tudo ou nada nessa partida. Duelo direto contra o rebaixamento. Bola vem ali tirada, sobrando ainda com os caras. Aí o Guni vai tentar. Ih, ele carrega. Que bola que ele meteu ali! Segura firme e garra. O chute do centro avante saiu fraco. Graças a Deus. Enfiada de bola, olha a chegada ali pela direita do ataque deles. Boa! Tira aí, mano. Completa. Lateral pro Augsburg. Nossa, o ataque não tá funcionando. Descanteio pro Augsburg. É jogado, ensaiado. Tapa curtinho ali. Já deram no meio pra bater. Não quis bater, não sei o motivo. Mas dava espaço ali. Os caras não conseguem definir. Eles pensam, agora mandam. E tem goleiro aqui, pai. Vai que é tua garra. Dá uma reclamadinha aí também com a defesa que abriu ali pro chute. Preparado ali. Bola curtinha novamente. Eles não batem direto. Agora mandaram. Na primeira trave tinha um ali pra atirar. Na sequência a gente não consegue afastar totalmente. É o Augsburg metendo pressão. Os caras se isolando lá na frente. Tentando vida ou morte nessa partida. O nosso time parece que, mano, tá meio assustado. Com medo de poder perder. Eles preferem arrancar um empate. Mas a gente não pode pensar assim. Já que o último jogo e o penúltimo são contra os Bayerns. Tá ali na linha de fundo. Meteu essa pro meio. Afasta de novo. A gente não conseguiu chegar uma vez sequer na partida. E o jogo é nosso mando de campo. Torcida aí. Double chum. Tá todo em silêncio. Mais uma tabelinha. Mais um cruzamento. Mais uma bola perigosa. A gente afasta. Mas sempre sobra com os caras. Vai tentar mais um, ó. Tapa ali. Girou. Tentou. Mais uma. Vai bater. Bate em cima. Volta ripa de qualquer maneira. Mas de graça novamente. Ai, velho. Vamos respirar agora. E olha que o time finalmente vai pro ataque. E é pra definir. É pra garantir os três pontos. Cruzamento. Tirou. Tentou de meia a bicicleta. Mas ela vai longe. Era o Soller. Na verdade, ele tá usando a número nove. Ah, não. Ah, para. Olha o que o cara fez, mano. Olha o que o maluco fez, velho. Ave Maria. Eu não acredito. Olha só a jogada. Pra vocês entenderem o que aconteceu. O maluco tava pressionado ali. Ele foi voltar na defesa, velho. Tava fora de posição. O cara entregou a bola nos pés do atacante do Augsburg. Olha que ridículo, mano. Olha que ridículo esse lance. Quase que a gente ainda consegue defender. Mas perdemos um ponto que já era garantido. E a situação agora vai ser de, mano, arregaçar esse cara que devolveu essa bola pra defesa ali. Ah, vai todo mundo pro ataque. Vamos puxar. São três de acréscimo. Aí vamos, Garra. Acabou essa. Tudo ou nada. Perdeu por vinte ou por um. Tanto faz. A gente tem que se atirar pro ataque. O Garra já aparece. Olha o goleirão. Linha de fundo. Olhou pra área. Caprichou no cruzamento. Defende. O cara ainda faz embaixadinha com o joelho. E ninguém do nosso ataque pra tomar essa bola. Fim de papo, cara. Um golzinho no final. O jogo tava tranquilo. A gente tava defendendo todas. E não tinha uns chutes tão perigosos. Se prepara que essa final aí, mano, vai ser de arrasar. O Neon Berlim empatou. O Stuttgart também empatou. O MEN 05 venceu. Venceu a segunda seguida. E olha o que acontece. Caímos pra zona do rebaixamento. Era um pontinho que nos mantinha lá em 15º ou talvez até 14º. Empatado com o Colônia. Ah, mano, bizarro, velho. Bizarro. Penúltima rodada, hein. Penúltima rodada jogando fora de casa contra o Bayern Leverkusen. Que ainda tem interesse no campeonato. Busca talvez uma vaga aí de Champions. E, mano, tá maneiro essa atmosfera. Porque é um jogo fora de casa, debaixo de um temporal. Mas tá chovendo pra cacete. Olha o tanto, ó. Anda um pouquinho. Você vê as poças d'água ali com os jogadores. Temos aí escanteio. Bola na área. Capricha. Bate, rebate. Debaixo de uma poça d'água ali. Ele conseguiu dominar. Ah, devolveu pro camisa 20. Recuou, né, pro goleiro. Ou teve... Ah, teve desvio. É mais um escanteio. Cruzamento ali, ó. Levantou ela quase que de fora da grande área. Camisa 7 domina. Vai tranquilo. Vem tabela. Ele pega. Não quis chutar. Volta com o Diaby. Lúcia e Diaby. Lenda, hein. Olha o Hudson Odói, ex-jogador do Chelsea. Tira mais uma defesa. Outra bola no Hudson Odói. Chuveirinho de novo. Vai que é tua garra. Eu fui no limite. Não quis me arriscar. A bola foi caindo, caindo. Ia na gaveta. E aí tem um levantamento. Vai sobrando. É com o Bayer Leverkusen. Preparou o chute. Voltou. Mas ainda na entrada da grande área. Múcia e Diaby. Abre o jogo com o Hudson Odói, que tá jogando livre nessa partida. Chute de longe. Só acompanha. Golpe de vista, pai. Golpe de vista. O time tá ali no ataque. Pode ser o último lance. Do primeiro tempo bateu o Lunev. Goleiro do Leverkusen pega ela na gaveta. Chute não foi tão forte, mas foi caprichado. O Gochum vai ter mais uma chance, hein. Dá mais essa pra gente. Capricha no tapa. Vamos lá pra frente, que não tem tempo pro contra-ataque. Olha o goleirão Guerra. Se atirando, chegando na grande área. Pediu cruzamento. Bola pra ele. Dominou. Bateu. Defendeu. Defendeu. Incrível. Sensacional o jogo contra o Bayer. Bola vem. Não é o de Munique, mas é o Leverkusen. O Guerra foi pro ataque. Já tinha estourado o tempo de acréscimo, mano. Aí olha o domínio. Ele teve categoria. E a bola veio pra canhota, que é o pé bom. Dominou com a própria esquerda e bateu com ela pro goleirão. Pegar essa com o pé. Meu Deus. Poderia ser o gol pra nos manter na primeira divisão. A bola ainda tá viva, mas já acaba, né, mano. O fim do primeiro tempo. Que chance inacreditável que a gente criou. Quase o primeiro gol da carreira aí do nosso paredão. E seria um gol pra ele virar ídolo histórico aqui desse time. Segundo tempo já tá rolando ali. O Hudson Odói chegou pro cruzamento. Bola sobrando, quicando, defendendo, meu goleiro. Tá fazendo de tudo nesse último episódio, hein, mano. Da temporada. Vai, meu goleiro. Vai, meu paredão. Pegando até vento. O time precisa criar. E olha só o sangue gelado. Sangue gelado. Tá dominando ali o Patrick. Encarou um, encarou dois. Era... Não passa não, né, pai? Ih, perdeu. Só foi elogiar o time. Batida em cima do Camisa 18. Não pode entregar uma bola dessa mais nem em pensamento. Olha o que o Camisa 14 fez. Bateram um escanteio ali curtinho. Segue a pressão do Leverkusen. Bola pro Diaby. Volta mais ainda pela direita. Eles gostam de jogar por ali, onde tá o Hudson Odói. A direita de ataque dos caras. A esquerda de defesa do nosso time. Mais uma, ó. Hudson Odói sempre livre. Eu tô falando isso desde o primeiro tempo. E parece que o nosso treinador ainda não enxergou essa parada. Seguem tocando, seguem tabelando. O time tá concentrado ali, ó. Fechando muito centralizado, né. Ninguém tá indo pelas beiradas. Cara, domínio ali. Erro de saída de bola do Leverkusen. A câmera tá pegando ali a galera na arquibancada. Mas olha só o chute. Ah, mano. Era a nossa última chance. Seca, seca todo mundo. Union Berlin perdeu. Excelente. O Stuttgart também perdeu. O Augsburg perdeu. Então é a garantia que o Augsburg segue na lanterna. Do outro lado, o Men 05 venceu a terceira seguida. O que que aconteceu com esse time, véi? Na boa. Mas mesmo assim, ó. O Union Berlin tropeçando. A gente conseguiu sair da zona. Estamos ali no limite dela. E o último jogo. A gente vai ter que torcer pro Union Berlin e o Augsburg perderem. E vamos ver se a gente consegue arrancar um pontinho do Bayern de Munique. Pra ver se a gente consegue ultrapassar o Colônia. E ainda ter mais uma chance de permanecer. É duelo, né, mano. O Bayern de Munique tá inacreditável quase, né. Tá 28 pontos à frente. Quase 30 ali do segundo colocado. E a gente conseguiu derrubar o Leverkusen que tava no G4. Vai lá. Goleirão Neuer de um lado. O garra do outro. Duelo de Titãs pra essa grande final aí da Bundesliga. Bochum versus Bayern de Munique. É o campeão e o desesperado pra não ser rebaixado. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem ali o Adson. Olha onde tá o Adson. Ex-Corinthians. Bola pro meio. O cara chutou torto. E a gente tava em cima ali pra fechar o ângulo. Olha onde tá o garoto Adson. Subiu na vida aí com o Bayern de Munique e um gigante europeu. Aí tá livre, hein. Tá livre. Tá livre na trave, no rebote. Defendeu, defendeu. Os deuses do futebol estão do nosso lado. Mano, como deixaram o cara ficar de frente ali sem ninguém entrar ali pra tentar proteger a bola. E o chutaço ali na trave. Acaba o primeiro tempo contando com a sorte e também com o talento da nossa defesa. E agora as dicas do goleirão Garra. A gente vai pro segundo tempo pra tentar no mínimo segurar o 0x0. Garantir um ponto. E secar ali, mano, principalmente o Colônia pra gente ultrapassá-los. E secar o União Berlim e o Augsburg pra que não nos ultrapassem. Tiraram o Adson, colocaram o Mané. Agora ficou ainda mais difícil de segurar esse ataque do Bayern de Munique. Aí o João Cancelo caprichou no cruzamento. Boa bola! Entra as pernas! Entra as pernas, mano! Eu quase enfartei! Eu quase enfartei! Se a gente estivesse em cima da linha, tomaríamos o frango histórico. O primeiro da carreira. E uma coisa que, mano, mancharia a nossa carreira pra sempre. Adeus do futebol. Obrigado! Obrigado por essa bola não entrar, véi. Obrigado mesmo. Olha só a sequência aí pra gente ver o que aconteceu. Mano, ele... É verdade que, mano, o Goretzka cabeceou ali bem em cima, né? Tava em cimaço do Garra. Nesse ângulo aqui, ó. Olha como foi, mano. Bateu primeiramente no joelho, meio que na canela. Bateu na bunda do Garra. Foi pra entrar pro gol. Foi, foi, foi! A gente se atira. E olha só o momento que eu fiz a defesa. Eu tive que usar o corpo ali pra proteger. Quase que a gente empurra ela pro gol de novo. E o cara ainda me pisou em cima, né? Do nosso próprio time, ó. Tomei uma na costela. Ah, já erraram a bola. Já deram pro Thomas Miller. Vai que é tua garra. Outro chute. O Bayern de Munique tá metendo o louco. E olha que os caras já são campeões há muito tempo. Mas eles não querem perder. Mané, lançamento ali. E bem em cima do lance no momento que o Miller ia finalizar. Volta essa pro pai. Vamos tranquilo, mano. Agasalha ela. Agora o bico, mano. É pra frente mesmo. Sem olhar pra ninguém. E acabou dando um passe. Acabou funcionando. Pode ser um contra-ataque, hein? Pode ser o da vitória. Pode ser o da permanência na Bundesliga. Ah, já voltaram a jogada. Vai time, vai pra frente. E a gente tá induzindo os caras aqui no passe. Um de goleiro você induz. Pra quem não tá sabendo. Cartão amarelo ali pro João Cancelo. A gente tem um chuveirinho na área nos momentos finais dessa partida. Tudo ou nada pra permanecer na Bundesliga. Vamos ver um pouco mais de perto aqui. Cruzamento. Tirou a zaga. A sobra é nossa, é nossa, é nossa. Vai, vai, vai. Isso. Vai, mano. Ache espaço. Bate pro gol. Bate pro gol. Bateu. Mano, é o Neuer. E era o nosso camisa 35. Mas ao menos ele acertou o gol dessa vez. Chega o Bayern. O empate pode nos dar a chance de permanecer na Bundesliga. Bicão pra frente. Parece que teve desvio. São dois de acréscimo. Tira, mano. Bate pra frente. Fim de papo. Tá aí o Garra agradecendo o apoio da torcida. A gente foi muito valente. Quase tomamos um frango histórico. Quase decidimos contra o outro Bayern naquele chute que o goleiro defendeu. Mas, véi, vamos secar, né? Vamos ver se a gente conseguiu a permanência ou se a gente foi rebaixado. E o Garra foi o herói da partida, moleque. A maior nota de um goleiro de todos os goleiros que a gente já fez. É muito difícil um goleiro ter uma nota acima de 7,5. A gente conseguiu ela, véi. MVP. O craque da partida contra o Bayern de Munique. Pegamos até vento. Quase tomamos o frango. Mas agora, véi, o Augsburg perdeu. O Stuttgart venceu. A União Berlim se perder. Se perderam e empataram, a gente tá permanecendo na Bundesliga. A União Berlim venceu. E o Colônia, cara. O Colônia tem que ter... O Colônia venceu. Ah, mano. Rebaixados. Rebaixados pra segunda na alemã. Ah, bizarro, mano. Depois de tudo que a gente fez. A gente foi, mano, herói nessa partida segurando o Bayern. Melhor em campo, craque da partida. Quase tomamos um frango. Depois, no jogo anterior, a gente quase fez o gol da vitória. Mas tava difícil, né? A gente chegou, o time já tava na lanterna. A gente batalhou, lutou pra caramba. Mas o MEN 05 venceu três seguidas. O União Berlim venceu a última. O Colônia também venceu. Se eles tivessem perdido, a gente não teria sido rebaixado. Tá aí a seleção do campeonato. É claro que a gente não estaria nela, ainda mais que chegamos na reta final, né? Já no segundo turno. E agora a verdade é que, com certeza, a gente será emprestado aí pra algum outro time, outro clube aí, quem sabe, da primeira divisão alemã ou de outra liga, pra ver o que a gente consegue, né? O Bochum não vai querer pagar o salário do Garra lá na segundona. E pra gente também não seria interessante jogar a segunda. Vamos ver se a gente consegue, então, um empréstimo com outro clube. Ou, de repente, voltando aí pro futebol brasileiro, né? Pra jogar, quem sabe, em um time mais forte do que o que a gente fez a estreia, que era o Botafogo de Ribeirão Preto. Tamo junto sempre e até a próxima molecada!